Bom é poder encontrar com você nesse dia, bom é poder trazer uma palavra de vida, de vitória para você, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, que está disposto a fazer o melhor para nós. Eu quero partilhar com você o Salmos 78, verso 52, que diz o seguinte, Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Verso 53, dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergeu seus inimigos. O salmista está retratando, lembrando de quando Deus libertou o povo da mão da escravidão de faraó. E naquele dia foi muito bonito acontecer isso, aquele povo que estava 430 anos sob escravidão, sob o julgo de faraó, Deus então tira aquele povo de baixo dessa escravidão. Ele tira da seguinte maneira, Fez sair o seu povo como ovelhas. E aquele povo que era como ovelha, como aquele rebanho enorme que estava sendo guiado por um povo. Porque assim é ovelha, a ovelha tem que ser guiada, a ovelha tem que ser direcionada. Então Deus usa essa linguagem metafórica com o povo como ovelha, porque está dizendo que nós precisamos ser guiados. E logo embaixo ele diz o seguinte, e guiou pelo deserto. É importante isso, né? Temos tempo que nós estamos no deserto, temos tempo que nós não estamos no deserto. E deserto não tem trilha, não tem estrada, e deserto é tudo igual. E no deserto, para que nós possamos superar o deserto, nós precisamos de um guia, precisamos de alguém que nos guia. E aqui está dizendo que o Senhor guiou pelo deserto como um rebanho. Ele é à frente abrindo caminho, assim o Senhor fará comigo e com você. Ele vai à nossa frente abrindo caminho, abrindo portas, e levando-nos aonde nós precisamos para alcançar aquilo que nós desejamos. E ele diz no versículo 53, E eu declaro que esse será um dia abençoado, um dia de vitória para você. Não tema, o Senhor está nos guiando, seja no deserto, seja onde for, Ele sempre tem o melhor para nós. Fique tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Que Deus te abençoe e te guarde e dê um dia de vitória, em nome de Jesus.